Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de ler? Você gosta de alguma língua estrangeira ou de literatura? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, o curso de letras foi feito para você. O curso de letras consiste em uma graduação e ter finalidades dá todo o suporte para o aluno desenvolver atividades que compreendam o campo da comunicação oral e escrita, a língua portuguesa, a gramática, a literatura e também os estudos linguísticos. O curso tem duração de no mínimo oito períodos e de no máximo 14 períodos. O turno dele é à tarde e à noite. Ah, Lauren, mas com o que eu posso trabalhar? Um aluno formado em letras aqui na UERJ FFP pode atuar como professor de português ou de inglês, além de suas respectivas literaturas. Você também pode atuar como tradutor, escritor em editoras, revisor e muitas outras coisas. Não esquecendo que aqui na UERJ FFP nós temos duas graduações de letras, letras em literatura e também letras em inglês. A faculdade de formação de professores da UERJ FFP se situou na rua doutor Francisco Portela, 794, Paraíso, São Gonçalo. Tô esperando o quê? Vem pra UERJ! Eu amo o chasing e o hunting. Eu set o pace quando eu vou correr. Eu sempre tomo o que eu vou e sempre dou o que eu vou. Eu sempre dou 100. Não precisa de banco, não é fundido. Play o jogo como não é nada. Eu sempre obrigado por algo. Não tem for granted. Stay humble. Now we go!